e convidamos você para viajar conosco em uma nova direção começa agora novos rumos ligue e participe coordenação e apresentação Edivaldo Roberto de Oliveira Olá, ouvintes da nossa Rádio Reis de Janeiro essa é mais uma edição do programa Novos Rumos Edivaldo Roberto é o meu nome temos acompanhado com alguma preocupação por que não dizer até muita preocupação eventos que infelizmente tem se repetido mundo afora e em particular em nosso país são atitudes, palavras, ditas, virilizadas de injúria racial e mais do que violência concretizada a violência física de tal modo que chega a morte daquele que é o alvo dessa discriminação desses preconceitos é do ponto de vista étnico-racial como enfrentar isso num dado momento somos tocados porque praticamente online acompanhamos acompanhamos a morte de um homem dois homens sobre ele agredindo batendo chutando sufocando até a morte e aí o que fazer como sair da perplexidade como cada um de nós pessoa e cidadão pode e deve agir basta a indignação a revolta é suficiente protestar fazer os movimentos de rua usar as redes sociais para nossa manifestação o que fazer como entender que tais coisas ocorram nesse século século 21 o que que isso tem a ver com educação aquela não formal ou informal que acontece dentro de casa em espaços sociais e aquela que é própria de uma estrutura escolar o que que a educação pode fazer pois bem são questões que vamos examinar em nosso programa já de início vamos contar com a participação de um convidado Antônio Góes é um especialista em educação jornalista do jornal Globo que semanalmente escreve uma coluna sobre educação as últimas colunas escritas por ele por Antônio Góes foram voltadas para esse tema nós vamos colocar no ar para que você acompanhe com calma para que você internauta ouvinte observe atente ouça com muita atenção e depois conversaremos vamos lá vamos dar a palavra ao jornalista do Globo Antônio Góes Olá nas minhas duas últimas colunas no jornal Globo eu abordei o tema do racismo estrutural e o que que educação tem a ver com isso uma foi publicada antes do horroroso caso vergonhoso revoltante caso João Alberto lá do Carrefour em Porto Alegre e a outra foi publicada já depois à luz dos acontecimentos mas elas dizem em essência o mesmo argumento primeiro de que a gente precisa olhar sobre o que causa a desigualdade racial no caso da educação e aí tem duas questões tem uma questão que é uma herança do passado que ainda hoje ela é muito evidente e eu já vou explicar porque na educação e a outra são atos do presente ou seja coisas que acontecem agora atualmente na nossa sociedade em pleno século 21 2020 no Brasil e que reforçam essa desigualdade racial então vamos primeiro analisar as questões mais históricas que são as que tem maior peso e eu já vou explicar porque na educação uma das coisas mais evidentes mais consensuais no campo da avaliação educacional ou seja é um argumento que ninguém mais discute no campo da avaliação educacional é o peso do nível socioeconômico das famílias no aprendizado dos alunos o que isso significa filhos de pais mais pobres e menos escolarizados eles herdam uma desvantagem numa disputa na comparação com crianças que nasceram em lares de pais mais escolarizados e mais ricos como é que isso acontece isso acontece de maneira é uma transmissão quase é menos o que os pais fazem e mais o que os pais são por isso é algo que é tão injusto várias pesquisas mostram que já aos 18 meses de idade aos 3 anos de idade aos 4 anos de idade foram feitos várias pesquisas sobre isso e já mostram que o vocabulário que as crianças mais pobres e filhos de pais menos escolarizados trazem é bem inferior quando compara o número de palavras que cada criança costuma falar no seu dia a dia é muito menor em comparação a filhos que nasceram em lares de pais mais escolarizados e mais e mais ricos o que que isso significa antes mesmo de uma criança entrar na escola portanto não estamos falando de nada que acontece dentro da escola ela já traz já tem uma disputa desigual e o que que isso tudo tem a ver com com racismo e com a herança do passado no Brasil a gente acha que é muito tempo para quem vive hoje o presente mas cento e poucos anos que foi o tempo de abolição da escravatura é nada em termos de gerações estamos falando aí de duas ou três gerações e o Brasil nunca teve uma política realmente de equidade ou seja de olhar para para a população que mais necessitava dos serviços educacionais e da essas populações considerando considerando que elas têm uma desvantagem que é injusta não tem nada a ver com mérito com esforço pessoal de cada uma uma criança aos quatro anos de idade elas já saem de desvantagem antes de entrar numa escola porque ela nasceu num lar cujos pais não tem tanta renda não tem tanta escolaridade então isso é absolutamente injusto e uma política que fosse atacar esse problema precisaria olhar para a questão da equidade mas a gente sabe a história prova aí no caso brasileiro que desde a época da abolição da escravatura não houve nenhuma política para a população negra que realmente reconhecesse que aquela população por ter sido escravizada marginalizada aquela população precisava de uma atenção especial para poder compensar as desigualdades e o que e essa transmissão é intergeracional por isso que é muito injusto o que acontece hoje e o que a gente vê hoje é reflexo sim do nosso passado escravocrata enquanto a gente não inverter isso e a gente ainda não está no caminho de inverter isso ou seja com políticas de realmente de equidade na educação a gente vai continuar vai continuar havendo uma transferência intergeracional da pobreza da baixa escolaridade então você precisa lutar isso obviamente tem sinais de avanço mais negros terminando o ensino médio entrando nas universidades por causa de políticas de cotas da expansão do ensino médio de várias questões para o UNE mas a desigualdade ela é brutal o que que mostram as pesquisas quando a gente analisa se não houvesse essa desigualdade no acesso se as crianças negras e brancas estivessem em condições iguais por exemplo tendo estudado na pré escola tendo conseguido estudar numa boa escola ou numa escola particular numa boa escola pública o que que mostram as pesquisas que analisam os dados de desigualdade de aprendizagem entre negros e brancos eles mostram que essa distância quando a gente compara populações mais ou menos iguais ou seja um aluno negro de mais alta renda que estuda numa escola particular que teve acesso a pré escola cujos pais tem maior escolaridade quando você compara esse perfil com aluno branco de mesmas características a diferença entre negros e brancos cai bastante ou seja é uma sinalização bastante forte de que se a gente caminhar no sentido de políticas públicas mais equitativas a gente vai ter no intervalo de uma geração e infelizmente na educação as coisas levam tempo a acontecer com essa profundidade a gente vai ter no intervalo de uma geração umas condições mais igualitárias de competição no mercado e de oportunidades educacionais só que quando eu digo que a diferença se reduz bastante eu não estou dizendo que ela acaba e aí vem um outro ponto importante um outro ponto para análise muito importante o que que explica essa desigualdade persistente não basta se a gente igualar as condições as igualdades de oportunidade para negros e brancos a gente vai ter uma redução bastante significativa e tomara que a gente consiga caminhar nesse sentido a gente tem caminhado muito pouco um avanço muito lento no Brasil nesse sentido porém persiste uma desigualdade e essa desigualdade tem a ver com o nosso racismo estrutural não significa e aí a gente tem que tomar muito cuidado ao falar isso não significa que professores em salas de aula sejam racistas explicitamente racistas esse tipo de racismo que é o mais odioso que a gente se revolta de uma pessoa que a gente teve um caso recentemente uma advogada numa padaria em São Paulo que faz injúria racial isso é revoltante mas esse tipo de racismo odioso revoltante explícito ele felizmente ele diminuiu muito no Brasil o que não diminuiu no Brasil é o racismo estrutural que tem a ver com o passado escravocata mas tem a ver também e aí tem vários estudos mostrando o peso dos estereótipos do viés implícito ou seja o que é um viés implícito é algo que a gente não percebe como é que isso se manifesta na educação de várias maneiras por exemplo tem um estudo de um pesquisador do FRJ mostrando que os professores os professores tem menor expectativa de aprendizagem em relação aos alunos negros do que em comparação com os alunos brancos ou seja tem uma pergunta no questionário das avaliações do MEC que pergunta assim até onde você acha que o seu aluno vai em escolas predominantemente onde tem mais alunos negros os professores dizem acreditar menos de até onde vai chegar aquele aluno se ele vai chegar na universidade vai terminar o ensino médio e aí tem um problema de algo bastante estudado também no campo educacional que é da profecia que se autorealiza se você já tem uma baixa expectativa sobre aquele estudante você você mesmo muitas vezes sem perceber e tem vários estudos muitos estudos nos Estados Unidos mostrando isso sem perceber você acaba tendo um outro comportamento em relação àquele estudante de onde você espera menos você dá menos atenção a ele você é mais corrige as provas dele de maneira diferente o estudo que eu citei na minha coluna há duas semanas mostrava isso nos Estados Unidos era uma redação de um aluno negro e um branco em que dava para saber pelo nome porque nos Estados Unidos só pelo nome você já consegue ter uma ideia de se trata-se de um aluno branco ou negro a mesma redação era corrigida de forma diferente pelos professores quando o nome que aparecia era de um aluno branco ou de um aluno negro então isso fazia esse tipo de que também é um racismo mas não é aquele racismo explícito esse é mais difícil de combater primeiro porque você tem que conscientizar as pessoas e às vezes não são pessoas que são anti contra a igualdade racial vários estudos mostram isso são pessoas que estão que concordam com as ideias de que você precisa ter menos desigualdade racial que combatem o racismo mas elas não percebem quanto suas ações acabam levando a aumentar essa desigualdade racial por isso que é preciso na hora de combater o racismo estrutural no caso da educação tanto investir em políticas públicas que melhorem as condições desde o ponto de partida para as crianças negras oferecendo mais para a escola de qualidade mais creches são políticas que a gente pode dizer que são mais universais se você ampliar o acesso à pré escola de qualidade para todos você vai beneficiar mais a população negra e isso aí tende a ter um efeito no longo prazo infelizmente só no longo prazo essas coisas não são de curto prazo só que tem uma outra parte do combate ao racismo estrutural que tem a ver com questões mais sutis sutis no sentido de que nem sempre são percebidas mas seus efeitos não é nada sutil para quem sofre para a vítima daquele estereótipo daquele viés que muitas vezes é inconsciente mas ele é prejudicial e aí a gente tem precisa também atacar nas duas frentes ou seja de um lado em políticas mais universalistas que beneficiem principalmente a população mais pobre e por consequência a população negra no Brasil mas também olhar atentamente para políticas mais de cunho de ação afirmativa que olhem para a população negra de maneira especial porque ela é mais prejudicada por uma série de ações algumas explícitas mas muitas vezes principalmente implícitas de professores da sociedade enfim acho que era esse o recado da coluna e eu espero que isso sirva para a nossa reflexão um abraço muito obrigado pelo espaço a palavra de um especialista de um pesquisador um jornalista do jornal Globo Antônio Góes e agora nos cabe ainda nesse primeiro bloco provocar a mim a você internauta e ouvinte reflexões vejamos ele aponta duas direções ele fala de algo que tem a ver com oportunidades que não são iguais quer dizer em olhando para a população negra como ele disse que quase sempre se identifica com o pobre o negro é pobre e a maioria do pobre é negro é negro então tomando isso ele muito claramente fala de desvantagens das desigualdades que esse segmento da sociedade experimenta e é um processo histórico inter 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 de geração a geração, passa de pai para filho. Ele falou, por exemplo, que não há acesso aos bens da sociedade. Isso quer dizer que essa população não lhes falta apenas o acesso, ele não tem acesso apenas aos bens concretos, moradia, emprego, escola, creche, mas também acesso aos bens culturais, ou seja, acesso ao livro, ao teatro, hoje aos recursos tecnológicos da internet. Então, isso, desde muito cedo, vai deixando um déficit. Ele provou isso com muita clareza. Então, é preciso, para dar conta disso, oferecer, ampliar as possibilidades. Isso, para outros autores, como o leitor Lopes, isso fala de um conceito chamado educabilidade. Quando nós estamos falando de educação, em aprendizagem, precisamos ter um olhar muito atencioso, muito claro, para não, ao invés de resolver o preconceito, ainda ampliar o preconceito. Ah, ele não aprende porque ele é preguiçoso, porque ele não quer estudar. E, para não cair nisso, é preciso fazer o que ele propõe. Quer dizer, o que está faltando a essa criança de quatro anos, essa criança pobre e negra? Quem é a sua família? É uma família pobre, de várias gerações de pobreza, com baixa escolaridade, sem hábitos de leitura, sem acesso a livro. Onde é que eles moram? Em lugares que não têm praça, não têm biblioteca, não têm acesso a um teatro, emprego, saúde. Então, esse olhar é preciso colocar. Quer dizer, isso é que se chama educabilidade. Arranjos de diversos fatores que facilitam ou dificultam a aprendizagem. Não tem a ver com a questão individual daquela criança, mas sim com todos esses fatores que se somam. Um interfere no outro, criando, portanto, de saída, uma condição desigual, como ele disse, na partida. Já na partida, ele parte de maneira desigual. Ele até deu um exemplo, né, que, para provar isso, que negros, minoria que sejam, que fizeram diferentemente os acertos que os brancos fizeram desde muito cedo, chegam nos mesmos lugares que os brancos chegaram. Dizeram, portanto, que não é genético. Não tem a ver a cor da pele, não quer dizer que ele, por ser negro geneticamente, ele é inferior. Ele tem menos capacidade para aprender, ele tem menos vontade, menos motivação, menos criatividade, nada disso. Então, isso é muito, muito importante para considerar. Se chama fatores, arranjos de fatores que, no seu conjunto, cria essa condição de educabilidade. Então, isso pode ser examinado, isso pode ser medido para uma devida intervenção, né, de políticas públicas, como ele diz, universais. Se você, naquele território, tem pouca creche e você aumenta a creche, facilita a entrada de todos igualmente nessa creche, se você está colaborando. Se você ali coloca uma biblioteca, se você coloca uma praça, se você coloca um setor chamado a nave do conhecimento, que ele possa ter acesso desde muito cedo à internet e assim por diante, ok? Agora, ele fala de outras coisas que nós só vamos falar, nós vamos deixar para o segundo bloco. É a outra dimensão que o Antônio Górdia examinou. Vamos fazer um breve intervalo e daqui um pouco mais voltarei. Continua participando, está no ar. Novos rumos. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Olá, internautas e ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro. Programa Novos Rumos, Edivaldo Roberto é o meu nome, e estamos hoje analisando o tema Educação e Racismo. No primeiro bloco, tivemos a grata satisfação de contar com a participação do jornalista especializado em educação, Antônio Górdia, que semanalmente escreve uma coluna no jornal O Globo. E ele nos provocou a pensar, a refletir, adotando dois parâmetros. Um, nós já o examinamos no primeiro bloco. Agora vamos ao segundo, que trata do chamado racismo estrutural. Vamos tentar entender, porque como ele próprio disse, ele, esse racismo, ele não é explícito. Ele é mais difícil de perceber. Percebe-se os efeitos quando ele explode. Uma coisa, como ele disse, dando o exemplo da advogada, que cometeu explicitamente um crime de injúria, com palavras, com gestos. Outra coisa é algo que não aparece, mas que está ali presente. E estando presente, pode ser a condição necessária e, por vezes, suficiente para que algo venha à tona, em forma de violências que chegam à crueldade, como aquele caso do João Alberto, lá em Porto Alegre. Eu estava nesses bate-papos, à mesa doméstica, com pessoas próximas, e esse assunto surgiu. E aí, os comentários, é mais ou menos assim. Vocês repararam que os seguranças estavam ladeando aquele senhor, como que conduzindo-o para fora do supermercado? E que, em um dado momento, ele dá um soco em um dos seguranças? Aí alguém diz assim, mas como? Ele, a pessoa, perde o controle, perde a calma, se excede. Sim, ele errou, mas veja o que aconteceu. Pode ser até uma linha de raciocínio, não vamos negar. Mas é preciso ir um pouco além, não é? Quando essa atitude reativa, que já é, que não é a melhor, toma uma proporção que chega ao assassinato, não é? A pessoa só para quando o outro chega a óbito, não é? Então, vamos pensar, para entender, voltemos ao supermercado, voltemos ao shopping. Primeiro, em 1980, mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, criou-se o primeiro shopping. E o shopping, só para tomar o shopping como exemplo, não vou excluir a minha fala do resto, mas eu quero tomar um exemplo para facilitar o raciocínio no tempo que dispomos. O shopping, ele surge nos anos 80, no exato momento que surge uma classe média urbana. Aquela que pode, aquela que tem condições para ter um padrão de consumo. Então, o shopping surge para atender, primeiramente, a esse grupo, que tem carro, que faz viagens, que tem uma moradia, um apartamento, etc, etc. Pode ir lá, pode ir ao shopping, frequentar, comprar. Ele surgiu primeiro para esse grupo. Com o passar do tempo, a própria dinâmica da sociedade fez com que fossem também surgindo, mais recentemente, um shopping para a classe média mais baixa, né? Aquela que tem também um poder de consumo. Não aquele poder da classe média média ou da classe média alta, ou até da classe alta. Ele consegue, e aí, como estamos em uma sociedade cuja economia de consumo, ela é a mola da produção, foram sendo criados produtos para atender a essa classe média baixa, né? E aí surgiu a venda crédito, os boletos, o crediário, para facilitar, né? A máquina rodar da economia, ok? Mas, ainda persiste a ideia do shopping de quem frequenta, né? O tipo de roupa que tem que usar, o tipo de comportamento. Há um padrão ali estabelecido de como se conduzir, como ir para lá e para cá. Ele é marcado pela limpeza, ele é perfumado, ele tem ar condicionado, pessoas que limpam o chão, os banheiros limpos, não é isso? Pois bem, o que que acontece? E, de fato, o que eu vou dizer aconteceu no Shopping Rio Sul. Imaginemos que venham pessoas pobres, né? Muito pobres, de uma classe mais baixa, moradores da chamada Baixada Promenense, ou de morros. Não deu outra, todo mundo ficou assustado, né? Eles vão quebrar, eles vão sujar, eles não sabem utilizar, eles não sabem sentar, não sabem se comportar à mesa, né? Não é isso? Pois bem, isto é o que, para facilitar, vamos chamar de racismo estrutural. Porque isso está ligado ao pobre, e como grande parte desse pobre é negro. Ou então, está ligado ao negro, que em grande parte é pobre, não é? Há expressões horríveis, grosseiras, não é? Porque quando ele não faz na entrada, ele faz na saída, para dizer que ele é assim, não é? Que ele é uma pessoa que tem tendências para certos comportamentos, fala alto, ele não sabe comer à mesa, ele suja tudo, não é? Enfim, isso é sutil, isso cria uma cultura geral e uma cultura organizacional. Será que as pessoas daqueles supermercados, daqueles fatos, não têm essa visão? Mal ele pisa ali e fica todo mundo olhando. O que é que ele vai fazer, né? Será que se ele fosse um branco, da classe média, será que se teria o mesmo comportamento? É o que ele chamou de pé atrás. Já há um pé atrás, já há uma predisposição. Há um olhar enviesado, né? O que tem a ver? Porque ele é negro, pobre. Ou porque ele é pobre, negro, né? Então, há aquele olhar. Um clima. Quer dizer, se ele se aproximar e tocar um objeto, ficam em cima dele. Será que ele tem poder de compra ou ele quer carregar? Lembram de um outro episódio, até no Rio de Janeiro, no shopping, com um jovem que foi lá para trocar um relógio que ele comprou para o Dia dos Pais, né? Vieram em cima dele, como se ele não pudesse comprar um relógio, né? Não há certos comportamentos diferenciados, né? Fica todo mundo olhando. Olha, ele vai aprontar. Ele vai fazer isso. Ou ele vai roubar. Ou ele vai sujar. Por exemplo, há preconceito em relação a estrangeiros. Há quantas abulem palavras grosseiras para um japonês, por causa do olhar dele, por exemplo. Mas se tiver um japonês correndo na rua e um negro, certamente vão dizer... Olha, ali vai o ladrão. Não vão apontar para o japonês, vão apontar para o negro. Então, é isso que ele chamou de cultural. Isso está enraizado na cultura. Isso é um legado. Isso é algo que vem ao longo do tempo, né? E isso está na escola, né? Como ele bem diz, como o Antônio Góes diz. Acham que ele não vai aprender, que ele está ali. Quando muito ele vai dar, ele vai nem bem terminar o ensino fundamental. Ele vai dar para, quando muito, trabalhar em serviços gerais, para ser uma empregada doméstica. Como admitir que ele chegue a se formar em direito ou fazer um mestrado, doutorado e ser um juiz? Isso é inadmissível. Não se pensa. Ele chamou de profecia autorrealizadora, né? A pessoa olha e vai dizer que ele não dá para nada, né? Que ele não vai aprender, que ele é incapaz. Então, vejam. Com esse olhar, tem-se o prejuízo no trato com aquele, com aquela criança que está ali para aprender, sobretudo se ele apresentar uma dificuldade, né? Então, isso é importante considerar. Mas, para pensar nisso, eu quero, pensando na escola, me valer de um pensador do século passado, segunda metade, Martin Buber, né? Que estudou esse tema, mostrando as mudanças que estavam ocorrendo e mais do que nunca ocorrem em atualidade, né? Primeiro, a escola deveria, segundo ele, primeira questão logo de pronto, né? O grande desafio é viver em grupo. É a convivência, preparar para conviver. E conviver significa estar com aquele que é diferente. Aquele que tem outra nascimento, outra cor de pele, outra religião. Isso é fundamental. É o fundamento da educação. Ele deveria estar ali desde a creche, a educação infantil no ensino fundamental, sendo preparado para viver em grupo. Ou, em grupo. Isso seria o papel. E como fazer isso? Pensadores como Lourenço Colberg, um pesquisador que seguia a linha de Piaget do desenvolvimento cognitivo-moral, diz que para viver em sociedade, para aprender as regras da sociedade, da convivência, ele tem que estar no lugar de relações. Primeiro, de relações. Mas que relações são essas? Relações horizontais. Relações democráticas. Relações de diálogo. Veja. Então, não é qualquer escola. Uma escola hierarquizada de relações vestitais, eu mando e você obedece, não é a melhor forma. exercitado a isso. Eu lembro que a minha filha, que agora terminou o ensino médio, no ensino fundamental, a escola dela, isso é raro, era uma escola privada, mas muitas escolas, mesmo privadas, não tinham essa preocupação. na grade semanal de estudos, ela tinha uma hora por semana num grupo de convivência. Era uma pedagoga psicóloga, exatamente para trabalhar essa diferença. A educação tem que ser intencional. Isso é que se chama educação formal. Ela é planejada, está dentro de uma grade, você escolhe uma pessoa preparada, que tenha formação para lidar, e aí começar a promover a convivência, o diálogo. E a partir daquele encontro semanal, criar esquemas no fluxo, nos fluxos de procedimento da escola, caso haja um conflito. Como é que ele faz? Se ele se sente incomodado com o colega, como é que a escola dela ensinar? A escola da minha filha, desde a educação infantil, ensinou-a para a autonomia. Primeiro ela vai tentar resolver com o colega. Em não conseguindo, ela vai levar a professora, vai pedir a mediação da professora. E a professora, se for algo mais grave, ela tem que levar para a coordenação dela. Isso é muito interessante, né? Você criar fluxos, procedimentos preventivos, ensinando, propondo diálogos, nas simples coisas. A gente diz o Martin Buber que você aprende a conviver convivendo. E ele ressalta que há práticas que são mais próprias para a convivência. Quando você brinca juntos, os jogos, atividades em comum, atividades de grupo. Por exemplo, se eles vão a um passeio e esse passeio na casa da minha filha implicava em ficar num quarto, compartilhando um quarto com o colega, como é que ele faz? Tudo isso era preparado antes, né? Respeitando a formação do grupo. Fazer o chamado panelinha, o grupinho, ela intervém. Porque alguma coisa pode estar para além da identificação afetiva, emocional, de interesses e gostos. Não é? Enfim, isso é o papel da escola, diz ele com muita clareza. E, diz Martin Buber, é o diálogo. Ele era o homem do diálogo. A escola tem que ser dialógica. E isso entre os alunos, entre o professor e o aluno, entre a direção e o professor, entre a escola e a família, a família e a escola. Assim vai aprendendo a conviver. Agora, o Martin Buber, olhando para os tempos mais atuais, ele traz um outro desafio. Que, agora, nós vivemos em sociedades supranacionais. Nós, hoje, por conta das possibilidades de tecnologia de comunicação, das possibilidades do progresso, das viagens que aí são, os voos, nós nos movimentamos muito de um lugar para outro. e saímos de um lugar com certos costumes, práticas e hábitos, vamos para outro com um lugar intencionado. Estamos caminhando para o final. Eu quero chamar a atenção para isso. E isso é olhar para o futuro. Se queremos uma sociedade de paz, que aquele tipo de coisa que aconteceu em Porto Alegre, deixe de acontecer, temos que começar uma intervenção que não pode ser tão somente a punição. Claro que eles são legais, mas isso não é suficiente. Há um trabalho a ser feito na escola, em casa, em casa, no centro espírita, na igreja. Como é que o centro espírita lida com isso? Como é que os espíritas, que em maioria são de classe média, a maioria é de classe média, como é que se comporta na evangelização infantil-juvelhão? Como é que lida com esse pobre? Será que o centro espírita tem duas portas de entrada? Uma para a classe branca, para a classe média e outra para o pobre? O pedinte? Olha, são coisas para pensar. Eu quero terminar aqui lembrando de um educador, Tião Rocha. Diziam assim, Tião, por que você que na sua escola, na porta de cada sala, você tem um tapete, um capacho, para limpar os pés? Ele respondeu, se eu quero que ele limpe os pés, eu tenho que colocar o tapete. Se a gente quer que a pessoa, que a criança, apreenda conceitos e desenvolva comportamentos e atitudes, criando estratégias para que eles possam brincar juntos, para que eles possam comer juntos, para que eles possam passear, eles possam dialogar, um contar para o outro a sua história, e isso é que vai fazendo o outro romper com esses preconceitos da estrutura, da cultura, do racismo estrutural. É com o tempo. Isso é um trabalho de toda a sociedade, é um trabalho das organizações, cabe ao supermercado fazer isso, fazer essa capacitação. Ali as pessoas vão lidar com um público diferente, vão estar ali pessoas com deficiência, vai estar ali pessoas com esse ou aquele, até para lidar com um conflito inicial, que não pode ser a arma de pronto, alguém armado, não adianta botar um portão para evitar conflito. isso é uma nova cultura que tem que se estabelecer na sociedade. Isso é urgente, isso é uma convocação para todos nós que queremos um mundo de paz. Ainda, nesses dias, hoje, pega o jornal e tem lá briga de trânsito, um ator, ele foi baleado, a pessoa já saiu do carro, só porque é um policial militar e a sociedade lhe autoriza a portar uma arma, ele já saiu atirando. Então, são essas questões que nós precisamos. Isso é uma questão de cidadania, isso não é uma questão de alguns resolver, isso é uma questão sua, internauta, isso é uma questão sua, ouvinte, é uma questão minha. Dentro de casa, temos que falar sobre isso, em nossa casa, com nossos filhos, temos que falar isso dentro do centro espírita, dentro da igreja, conversar, criar grupos para trocar isso, colocar isso a nu, trazer, pode ser incômodo, ele só, mas tem que ser para resolver, isso é uma doença. Nós estamos em uma sociedade adoentada, e não é adoentada por conta do coronavírus, dessa pandemia aqui, estamos caminhando para uma vacina, estamos antes do coronavírus, doente, doente nas relações humanas, doente pelo ódio, doente pelo preconceito, doente pela negação àquele que é diferente, não se admite àquele que tem uma orientação sexual diferente, há uma atitude discriminatória com a mulher, com o negro, com aquele que é chamado gordo, aquele que é muito magro, enfim, isso tem que ser trabalhado num grande esforço coletivo de educação, isso dentro de casa, na escola, tem que ser trabalhado lá no centro espírita, com as crianças, com os jovens, isso tem que ser debatido, para que possamos criar uma sociedade de paz, e uma sociedade de paz, é uma sociedade que dialoga, antes de mais nada, dialogar, dialogar, aprender a conversar, para a partir da conversa, resolver as questões que podem nos incomodar, podem nos trazer questões, bom, esse é o programa Novos Rumos, no dia de hoje, trazendo para você essas questões, porque isso é da missão da Fundação Cultural Espírita Paulo de Itá, cultural, estamos falando de cultura, e cultura se muda com cultura, é um processo que não é rápido, não é de curto prazo, mas só com uma ação cultural, com novos valores, novas ideias, para, e aí, procurando vacinar a sociedade, todos nós, do ódio, da discriminação, do preconceito, da violência, é, uma boa vacina é o diálogo, a capacidade de conviver com o outro, fazendo mediações pelo diálogo, pela paz, é um convite a você, internauta, é um convite a você, ouvinte, converse sobre isso em casa, no Evangelho no Lar, por que não? Converse dentro do Centro Espírita, converse dentro da igreja, converse na escola, converse com os seus grupos, né, para que essas ideias cresçam e sejam sementes de paz para o mundo melhor. Aqui encerramos o programa Novo Rumo, agradecendo a você, internauta, a você, ouvinte, até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos